A água é um líquido abundante, por isso ninguém dá muita importância para a água, mas a água é extremamente importante para entender como é que a gente tem vida nesse planeta. Na verdade, a água tem mais de 70 comportamentos estranhos. O que eu chamo de estranho? É um comportamento que é diferente dos outros materiais. E graças a esses comportamentos, que hoje em dia a gente tem vida na Terra. Deixa eu dar um exemplo cotidiano que qualquer um pode ver na sua casa. Pegue uma forminha de gelo, dessas que formam gelo, coloque água e põe no refrigerador. Você vai notar que a água vai congelar de cima para baixo. Se você deixar um pouquinho de tempo, ela vai formar uma casquinha de gelo e vai ter água gelada embaixo. Por que isso acontece? Isso acontece porque a água, à medida que você baixa a temperatura a partir de 4 graus, ela, em vez de se encolher, como acontece com a maioria dos materiais, se encolhem, ela não se encolhe, ela aumenta. E o gelo vai ter mais volume, ou seja, ele tem menor densidade. E todos os corpos com menos densidade, eles vão flutuar sobre corpos com mais densidade. Então, o gelo flutua em água. Se você pegar parafina, também não é uma coisa tão incomum. Vai lá dar uma aquecidinha, derrete a parafina, faz ela ficar líquida. Aí pega um pedacinho de parafina sólida, essa mesmo que você usa para a prancha de surf, e você coloca dentro. Ela vai afundar, porque o sólido da parafina, ele é muito mais denso do que o líquido da parafina. O fato do gelo flutuar em água, permite que no inverno muito frio, se forme uma camada de gelo nos rios e nos lagos, e a vida continua no fundo. E aí vocês vão dizer, mas o que isso tem de importante para o Brasil, ou países latinos e quentes, onde a gente não tem inverno tão frio assim? A importância é que em algum momento na história do nosso planeta, o planeta todo foi frio, toda a água congelou. E nesse momento, lá no fundinho, naquele fundinho quente de 4 graus centígrados, se a gente pode chamar 4 graus centígrados de quente, se forma a vida. E esse é um dos 70 comportamentos. E cada um desses 70 comportamentos, ele traz uma coisa para a gente entender mais a vida. Em particular, eu estudo por que a água anda mais rápido sob certas situações. Por exemplo, se tu comprimir água muito fria, comprimir, põe pressão, ou seja, eu vou ter as moléculas muito mais próximas. Que nem quando a gente está num super engarrafamento, ou no shopping center em véspera de dia das mães. Muita gente, muito carro. Sabe o que a água faz? Ela anda mais rápido. Nossa, seria a solução para os problemas de engarrafamento de uma cidade como São Paulo. Pois é, a gente estuda como é que ela faz para fazer isso de andar mais rápido. Na verdade, meu grupo de pesquisa que trabalha com simulações descobriu que ela anda mais rápido porque ela faz uma dancinha. As moléculas de água fazem ligações de hidrogênio, que é uma espécie de voleibol com o último elétrico da camada, com as moléculas vizinhas. Ela pode fazer quatro ligações, mas quando tu comprimes, ela tem seis vizinhos. E aí a água vai dançando de um vizinho para outro vizinho, como se a gente, num shopping center cheio, para andar mais depressa, segurasse nos ombros das outras pessoas que estão em volta. Por favor, não façam isso, que isso não vai dar muito certo. Só dá certo com rápido. E aí ela anda muito rápido. Ela faz o mesmo jogo quando confinada em nanotubos. E aí a gente descobre uma maneira de filtrar a água com nanostrutura, separando água de sal, e com isso propondo filtros de dessalinização muito mais eficientes que os filtros utilizados hoje em dia com outras tecnologias. Conhecer a estranheza, a maluquice da água permite não só entender nosso passado, de onde viemos e como surgiu a vida, mas também permite a gente propor maneiras espertas de resolver os problemas atuais do planeta. Na natureza, a gente já faz separar água de sal. Como é que as pessoas fazem para separar água de sal? Tem dois processos no mundo usados. O primeiro é pegar a água com o sal, ferver. Como a água evapora numa temperatura mais baixa do que o sal, a água vai limpinha, depois a gente esfria e a gente tem água. Isso é muito caro, porque para fazer uma grande quantidade de água, a gente tem que usar muita energia. Existe um outro processo que é o seguinte, você coloca um filtro, e faz passar água com o sal pelo filtro, e esse filtro tem furos muito pequenos que deixam passar a água e não deixam passar o sal. Um pouco de sal termina passando, mas tu faz isso milhares de vezes. Nota que quanto mais tu puxares, mais difícil fica puxar, porque mais sal tem. Então, tu também gastas muita energia. É tanta energia que uma planta de dessalinização, que é esse processo para dessalinizar, ela é enorme. Mas esse processo de puxar água com sal, através desse filtro, um filtro polimérico, ele não usa nada de especial da água. Se eu tivesse uma mistura de álcool com sal, eu podia usar o mesmo processo. Ou qualquer coisa, qualquer líquido com sal, eu usaria o mesmo processo. Não usa nada de especial da água. O que é a ideia e o que tem trabalhado o meu grupo recentemente? Notem que a gente nota que a água flui muito rápido em nanostruturas, em buracos muito pequenos. Sal não gosta de buracos pequenos. Por que não gosta? Primeiro, porque o sal é grande. Segundo, porque o sal está hidratado. As moléculas de sal, e a gente sabe disso no saleiro da casa da gente, em lugares úmidos, que fica todas aquelas pedras de sal cheias de água, certo? E a gente até faz o truque de colocar arroz, porque ele absorve mais a água do que o sal. Então, o sal adora ficar rodeado de águas. Ele tem carga, água polar, ele fica ali em volta. Quando ele vê esse buraco pequenininho, que ele não consegue entrar sem se desfazer da água, ele não quer entrar. A gente chama isso, ele sofre uma descontinuidade de elétrica. A constante elétrica da água é alta, a da parede é baixa, ele não quer entrar. Mas a água quer entrar. Então, o que é o truque? É fazer uma membrana cheia de furinhos nanométricos, que nem o nanotubo do carbono, empurrar a água com sal, e com isso fazer a água fluir mais rápido. A gente já fez as contas. Se a gente conseguir fazer esse filtro, porque tem muitos Cs nessa história, a gente vai conseguir diminuir o tamanho das plantas de dessalinização em 10 vezes. Isso significa menos custo. Isso significa que eu vou poder ter plantas de dessalinização para locais menores. Isso significa que países que hoje em dia não conseguem ter plantas de dessalinização porque eles não têm essa infraestrutura, vão poder ter. Jordânia é um desses casos. O que é o desafio? O desafio é que fazer sistemas nanoestruturados ainda é difícil. O desafio é que a gente ainda não domina bem que tamanho tem que ser o furo, que distância tem que ter um furo do outro, que material é o melhor material para usar. Então, a gente está testando alguns materiais para fazer esse filtro de dessalinização. Depois de saber que material é esse, eu tenho que ter segurança que esse material vai poder ser feito a metro, porque para fazer um filtro, eu preciso de metros e metros desse material e esse material vai ter que ter rigidez. Então, se for um material que não tenha rigidez por si, eu vou ter que conseguir crescê-lo em polímeros que tenham rigidez. É um trabalho para muitos anos, são muitas perguntas para serem respondidas, mas quando elas forem respondidas, a gente vai possibilitar muitas regiões do mundo, em algumas regiões do Brasil onde não tem água, de ter água, ou mesmo de limpar a água que tenha outras coisas que não sejam sal.